Abertura Chegou ao Brasil no último sábado, o foguete sul-coreano Rambit TLV, da startup Inospace. A empresa lançará seu primeiro foguete a partir do Centro de Lançamento de Alcântara, da Agência Espacial Brasileira, localizado na costa atlântica norte do Brasil, no estado do Maranhão, também chamado de Base de Alcântara. O lançamento está previsto ainda para este ano. O foguete tem 16 metros de altura, e chegou ao Brasil a bordo de uma aeronave Boeing 747. Esse será o primeiro voo de teste suborbital para validar o motor de primeiro estágio do Rambit ano, um pequeno lançador de satélites da Inospace capaz de transportar uma carga útil de até 50 quilogramas para uma órbita polar a aproximadamente 500 quilômetros de altitude. De acordo com o site Space News, a empresa sul-coreana assinou um acordo com o Departamento Brasileiro de Ciência e Tecnologia Aeroespacial para lançar o Sistema de Navegação Inercial, projeto que tem o apoio da Agência Espacial Brasileira e da Financiadora de Estudos e Projetos, sob a supervisão da Força Aérea Brasileira. A carga é um dispositivo de navegação que usam computadores sensores de movimento e de rotação para calcular continuamente a posição, a orientação e a velocidade de um objeto em movimento, sem a necessidade de referências externas. Esse será o primeiro lançamento comercial na base de Alcântara desde a conclusão do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, que passou vários anos engavetado, tendo sido concluído em dezembro de 2019, e desde então o Brasil pôde começar a explorar comercialmente a base de Alcântara. Alcântara. E aí